Fala galera, aqui que falou Jack Frosty com mais um vídeo no canal E bom galera, dessa vez vamos continuar nossa série Survival E bom galera, hoje iremos explorar a dungeon dos vampiros galera E já deixa o like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos Já dá um oizinho aí pra galera, beleza? Então galera, a gente vai explorar, a gente vai tentar encontrar o disco né Então galera, acho que eu vou em casa primeiro velho, deixar depositar esses índices lá no baú Pra quando a gente pegar alguma coisa não ficar tudo cheio né Então vamos deixar já uma tocha aqui pra clarear né Pra não ficar tenso o bagulho velho, entendeu? Então a gente já vai direto ao ponto que é pra lá né Então vamos dar uma claridade pra cá Então a gente vai deixar depositar os índices em casa, beleza galera? Pra gente poder ter mais espaço pra pegar os índices na dungeon Bom, essa dungeon é cheia de armadilhos também Cheia de coisas velho, cheia de salas repetidas Que isso às vezes complica a passagem de volta velho Então essa dungeon deve ser bem grande mesmo galera Acho que no máximo são 12 salas dessa dungeon É, 12 salas Então cada uma contém alguma coisa diferente, entendeu? Lembrando, o disco não fica tão fácil de encontrar velho O foodisco fica bem suterrado, entendeu? Então vai ser uma aventura bem intensa da dungeon Então acho que a gente não vai ter apenas só É, como podemos dizer E até agora galera É, só explorar a dungeon dos vampiros Não vai ser só uma parte, entendeu? Vai ter várias partes aqui no vídeo que a gente vai estar explorando a dungeon Então isso vai, é, complicar um pouco também Vai, é, vai prolongar mais, né? A série survival Então isso seria bem bacana, né? A gente não fica só com a série pequenininha e chata, né galera? Então vamos aqui depositar os índices, velho Nossa mano, os balutos tá quase cheio, velho Então vamos deixar o ferro aqui Deixar isso aqui É, deixar esses quatro aqui que a gente vai precisar Mas lá na frente Mas não agora Vou deixar esse Essa madeira aqui Que a gente pode precisar, né? Então vamos depositar Só esses 15 aqui Pronto Aqui Isso aqui Sem Pronto É o que Não, pera aí Vou pegar minha espada, velho Que é isso, mano Se a gente encontrar um bumbi lá Eu tô ferrado, né? Bom Então vamos lá, galera Eu preciso de 8 ouro Pra gente fazer É, quando a gente coletar os voos de Cristo A gente já poder fazer nossas coisas pra aeroportar, né? Então a gente se a gente encontrar o disco, velho Já encontrar o disco assim Então já vai ser uma grande É Como podemos dizer Um grande avanço já, né? Pra série, galera Então Vamos lá na dungeon dos vampiros Acho que já tá perto, já Mano Mano Essa estrutura ficou muito épica, velho Porque Quando a gente acha dungeon A gente acha ela assim, ó No chão, velho Entendeu? No chão Opa Já é desenhar uma cruz aqui, velho Sem saber Mas, enfim Então a gente acha ela no chão, velho E aqui a gente enchou ela em cima de um Como os podemos dizer De uma plantação com duas árvores E terra, velho Uma estrutura de terra assim, quadrada Então, galera Ficou já uma estrutura bem Tensa, velho Já pra série, né? Então, galera Vamos aqui Deixa eu só me ajeitar aqui, galera Que eu tava de mau jeito Então Deixa eu ver, galera Mano, já Não acredito Tá bom Pra cá Eu tava se preocupado já Porque já tinha perdido, mano Então vamos lá, galera Já explorar essa dungeon E... Galera Já postei o primeiro episódio aí do filme, né? Que vocês viram Eu gravei primeiro com o Minecraft Pra ficar tipo Um cara Que foi de Minecraft Parou no mundo de Mine Build, entendeu? Então Já ficou bem legal Bom A gente vai coletar esses bocos, galera É Pra gente já fazer nossa casa, mano Vai modificar nossas casas com esse boco já Então Deixa eu ver a entrada, velho Pronto A gente caiu aqui, né, galera? Aí vocês pensam que não tem mais como entrar Tem sim, galera Fica mais profundo, velho Então vamos olhar lá Então vamos cavar por aqui mesmo Espera aí, galera Vamos mais um pouco Aí Caiu Bom A entrada já tá aqui Da dungeon, né? Então vamos dar uma claridade aqui, velho Deixar já uns blocos aqui Caso a gente esqueça onde é Nossa entrada, velho Porque tem várias celas iguais Né? Então vamos aqui, galera Nossa, velho Agora aqui é O negócio é tenso Espera aí, galera Nossa, mano Tô com medo de passar aqui, velho Espera aí Mano Sério Ufa Mas ainda perdi um pouco de sangue, velho Meu Deus, velho Calma aí, galera Vamos tampar esse negócio aqui, velho Nossa, mano Eu pensei que ia morrer Eu pensei que ia morrer agora Quando eu fiz isso Eita, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos tampar esse daqui também, galera Meu Deus, mano Começa nem Vamos devagar, galera Não quero acontecer nada, velho Não quero morrer aqui já, velho Não Lembrando, galera A gente vai Olha Isso daqui é o mais chato Quando você vai Explorar dungeon, velho Que tem esses negócios aqui, ó Entendeu? E a gente precisa liberar Bom O que eu vou fazer aqui? Eu vou já deixar aberto, velho Porque O negócio aqui é bem chato, entendeu? Isso aqui fica caindo E lembrando, galera Ela é cheia de amadilhas no teto, velho Como assim amadilhas no teto, Jack? Bom Uma vez, galera Eu fui inventar Ah, vou quebrar aqui em cima, né Pra subir lá pra cima pra ver o que tem Quando eu quebrei, velho Já caiu uma lava em cima de mim Eu já perdi todo o meu zinto Aí eu fiquei tipo Nossa, mano Sério isso? Aí eu fiquei com raiva Nunca mais joguei, né Então Peraí, galera Deixa eu só dar uma claridade aqui Bom, acho que aqui vai ter alguma coisa já, velho Interessante Peraí, galera Não sei se aqui tem lava, velho Porque esse daqui tá meio estranho Não, tem um baú Opa Bora ver o que tem nesse baú Ah, tem flecha, velho Que merda de flecha Quero coisa importante Então vamos ver o que temos aqui Vamos quebrar aqui, né, galera Já vamos Nossa, mano Já vamos quebrar as coisas aqui Quebrando a estrutura já da dungeon, velho Porque Nós é BR, velho Mano Nossa, velho Já encontrei um negócio aqui, galera Vamos Bora, bora, bora Isso Mano Mano, eu vou abrir outra passagem pra ir Tá, galera Porque eu não quero passar de novo por aquela lava Pra gente voltar pra casa, entendeu Vou passar uns dias aqui nessa dungeon, velho É, não vou pra casa tão cedo Nossa, mano Nossa Eu morrendo, velho Não Meu Deus Eu morri, mano Perdi meus ints, velho Não acredito, mano Puta, mano Eu me achando estranho, velho Como assim perdendo meus ints, velho Mas a gente tem nada Não, não, galera A gente volta lá A gente consegue pegar os ints Mano Nossa, velho Já comecei morrendo, velho Mas já vou preparar uma espada também É Já vou preparar uma espada pra chegar chegando e matando, velho Porque Nossa, mano Sério, isso, velho Agora o vídeo vai ficar comprido, velho Mano Caralho Pera aí, galera Vamos esperar carregar, né Porque isso daqui é o que mais demora Principalmente Galera, eu vou dar uma pausa aqui, velho Porque Mano Pera aí, galera Dá uma pausa, galera, beleza Bom, galera Bom, galera Entramos aqui novamente, né, velho Mano Eu morri já lá, velho Puta que pariu Mas tem nada não, galera Então a gente vai Pegar nossos ints E agora, velho Tem que precisar de um negócio aqui hardcore, velho Vamos pegar essa espada Não Não precisa espadinha nada Eu vou fazer outra Vou fazer uma de ferro Pera aí Deixa eu só pegar um antes aqui Bora fazer o stick Pra gente voltar lá, velho Mano O vídeo vai ficar muito prolongado, velho Mas não tem nada não É assim mesmo Acontece, né Acontece Nem tudo a gente pode esperar Então Mano Aqueles vampiros não entrou do nada Vocês viram que eu entrei Né Entrei, velho Normalmente Assim como qualquer outro Entrarei ali na dungeon E vocês viram que eu entrei vampiro, velho Eu falei Puta Puta Como assim, mano Aqueles vampiros spawnou assim Então Rapidamente, né Então, galera É uma coisa que eu quero Desvendar também, né Então, gente Vamos lá Vamos embora Voltar, galera Eu não vou dormir, não Eu já vou à noite mesmo O cara aqui Tem que ferrar de fora mesmo, né Eu vou com essa espadinha mesmo aqui E já era, velho Porque o meuzinho Tá lá Tem carne lá Nossa, mano Minha carne, velho A carne é uma f*** Eu já morri com carne Eu podia ter É É melhor deixar bem equipado já, né A A espada, galera Então, vamos esperar aqui Carregar Mais uma vez E bora direto ao ponto Deixa eu ver se era pra cá Vamos ver Esperar carregar, galera Aí Acho que encontramos Espera aí Espera aí, galera Não, é mais pra lá É mais pra lá Espera aí Aí Achamos Já vamos lá Entrando Arregaçando Mano, não acredito Vou ter que passar por ali de novo, velho Galera Se eu não morrer de novo, né Na entrada ali, velho Porque na entrada Vocês já viram que tem uma lava, mano Monça, velho Morri Nossa, mano Eu tô muito ruim, velho Eu sou muito lixo Vou pausar aqui de novo, galera Então, galera Voltamos aqui, mano Tô morrendo muito, né Então Vamos aqui de novo, velho Ver se a gente consegue matar aqueles Vampiros, né Que ferraram com a gente Nossa, mano Destruiu a escada Parabéns, Jack Você tá muito Bom, velho Muito bom mesmo, galera Vocês tão vendo, né O que tá acontecendo comigo aqui Então a gente vai direto de novo, né E vamos pegar Deixa eu ver Nossa, mano Tô com medo agora, galera Mas não tem nada não Conseguimos E bora ferrar já com aqueles vampiros, né Que Spawnaram do nada E pegaram a gente, velho De surpresa, mano Seriam Vocês viram, né Pegaram a gente de surpresa E lá já tá o viado ali, ó Bora esperar ele vir Só vem Só vem, só vem, só vem Isso E novo E novo Cadê? Morreu Ô Nossa, mano Morre Morre, diabo Isso Quero ver se ele morria, mano Pegamos nossos Inter, velho Nossa, mano Olha isso, galera Que a gente tava perdendo, velho Então vamos pegar a nossa picareta, né Pikachu de novo Pegar esses índices aqui E a gente já vai dar uma reforma na nossa casa, né Isso Cadê? 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 Aqui está o baú Ah, tem uma picareta também Não vou pegar essa picache, não, velho Ô, meu Tanto sacrifício só pra pegar uma picareta, velho Que merda Peraí Tem outras entradas aqui, galera Então vamos dar uma Já vamos clarear com Tosh Caso a gente Né Perca Opa, tem outra entrada aqui Bora ver, galera Se tem alguma coisa Bom Não tem nada Então vamos voltar Nada aqui E bora por ali Nossa, mano Já dá pra ver que Deu um tenso aqui já, velho Olha Isso Bom, galera É aqui em cima Se a gente quebrar A gente morre na lava Lembrei Então Cadê? Bom Aqui tem umas Workbench Tipo Aqui é uma cela, velho Eu acho Da dungeon É Aqui é uma cela Então a gente vai subir Eu acho Não tem nada De interessante Só tem uma cama Então galera Deixa eu ver Bora subir, né galera Pra ver se a gente Encontra alguma coisa Interessante Bora subir aqui Nossa, velho Cadê? Nossa, meu Deus Mano Tô muito bom Sério, galera Tô muito bom Tô muito bom Ultimamente Cês tão vendo, né Mano Morri umas duas vezes Lá no negócio Cadê? Bom, galera Acho que é aqui Se a gente quebrar A gente cai na lava Sério, velho Deixa eu ver Tô tremendo, velho Não, nem aqui Nem aqui Ou aqui em cima Acho que tem alguma coisa Então, galera Eu não vou quebrar aqui, né Caso A gente Ferre tudo A parada, né A gente veio dali E bora Não, aqui Aqui eu não vou olhar agora Bora olhar Aquela outra sala ali Pra gente ver O que tem, né Bom, disse que deve Tá na parte Mais subida Deixa eu ver Não quebrou Nossa, mal Você é um cara Nota 10 Usa a inteligência Isso Agora sim Mas espera, galera Tudo pode acontecer Nesse momento Nossa, tem água ali, velho Tá vendo? Tá vendo como é as coisas, galera? Qualquer coisinha A gente Ferra a parada Bora quebrar aqui Acho que ali já é outra sala E aqui Isso Nossa, mano Cadê? Mano, acho que aqui vai ter a mesma coisa Não vai ter nada lá em cima Deixa eu ver, galera É, não vai ter nada, não Se tiver Depois eu exploro Que agora Estou explorando A dungeon inteira, né Então vamos aqui, galera Quebrar essa parte aqui, velho Que aqui tem água Aqui deve ter alguma coisa Que a gente não saiba, né Bom, tem água Isso aqui tem água A um lugar Da onde essa água vem Então bora ver Da onde essa água vem Nenhum canto Nossa, mano Espera aí, galera É Felizmente Nenhum canto, né Mas vamos quebrar em frente Pode ser Algum Interessante Cadê? Nossa, mano Estou destruindo aqui Bom, galera Acho que Vou ficar por aqui, né Espero que eu tenha gostado do vídeo Compartilhe com seus amigos Aliás, das mortes Que a gente teve aqui, né Então É isso, galera É isso Valeu E Até o próximo vídeo Tchau, tchau